Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora, mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, dia de grandes bênçãos e de vitória na presença de Deus, que Deus venha abençoar este dia, que Ele reservou, que Ele separou, para falar ao teu coração, fique comigo até o final deste momento de fé, eu tenho uma palavra da parte de Deus, para compartilhar ao teu coração, mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero lançar um convite especial, a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, não esqueça de deixar o seu joinha, o like, para fortalecer o canal e escrever o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando e confirmando diante do Senhor, que depois desta palavra mais oração, o resultado da parte de Deus na sua vida, será de vitórias, em o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra deste dia, Salmos 16, Salmos 16, Salmos 16, Salmos 16, guarda-me ó Deus, porque em ti confio, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em que está todo o meu prazer, as dores se multiplicaram àqueles que fazem oferendas a outros deuses, eu não oferecerei as minhas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios, o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte, as minhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança, louvarei ao Senhor, que me acolheu, me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará, segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o Teu Santo seja corrupção, faz-me-as ver, a vereda da vida, na Tua presença, na abundância de alegrias, a Tua mão direita, a delícias, perpetuamente, nós encontramos a confiança em Deus, através do Salmo 16, o salmista está dizendo, guarda-me ó Deus, porque em Ti confio, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem, além de Ti, o bem mais precioso, que nós podemos ter na nossa vida, é a presença de Deus, se nós tivermos a presença de Deus, conosco, nós vamos obter vitória em Sua gloriosa e eterna presença e vontade, não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, quais são as Tuas dores, as Tuas angústias, os Teus problemas, as Tuas adversidades, mas Deus marcou esta manhã, para lhe dizer, que Ele te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te livra, é Ele que corta os laços do inimigo, é Ele que abre os caminhos para você passar, e você vem iniciar este dia, profetizando a tua vitória, queridos, há poder nas nossas palavras, é preciso profetizar positivo, é preciso profetizar confiante em Deus, que Deus é fiel, não somente para prometer, mas também para cumprir aquilo que Ele te prometeu, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, eleva os teus olhos aos céus, de onde vem, de onde virá o teu socorro, o teu socorro vem de Deus, vem dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem probabilidade de variação, Deus quer lhe abençoar neste dia, Deus quer derramar das Suas bênçãos, sobre a tua história, é preciso confiar em Deus, e na sua palavra, porque não temos outro bem, além da presença de Deus, você pode não ser uma pessoa, bem sucedida financeiramente, pode não morar na melhor casa, não ter o melhor carro, não vestir a melhor roupa, mas se você tiver a presença de Deus, na sua vida, você é o homem e a mulher, mais próspera, mais próspero, da face da terra, a presença de Deus, é que faz toda a diferença, na vida do homem e da mulher, e eu quero profetizar, sobre a sua vida agora, lhe afirmando, que a presença de Deus, está agora com você, para lhe ajudar, a vencer esta luta, para lhe ajudar, a vencer esta enfermidade, e este problema, você vai testemunhar, o teu milagre, porque você não está só, Deus está com você, e é dia de portas abertas, é dia de pés firmados na rocha, mãos abençoadas, e cabeça ungida, e coração firmado em Deus, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, meu Deus e meu Pai, nós confiamos no poder da tua palavra, e nos posicionamos, diante de ti, agora, clamando ao Senhor, por estas vidas, por estas famílias, socorre meu Deus, o coração deste homem, que está apertado, porque iniciou o dia, e as portas estão fechadas para ele, eu clamo ao Senhor, e te peço a Deus, que estas portas venham se abrir, Senhor, que cada pedido de oração, venha ser atendido neste dia, que este dia, seja um dia profético, na vida deste homem, e desta mulher, que a tua filha, venha vivenciar o melhor desta terra, milagres, provisão dos céus, que as portas dos céus se abram, que todo o mal, seja abatido, neutralizado agora, e que o teu poder, venha proteger, venha guardar estas vidas, venha proteger com tua bênção, com tua provisão, Senhor, entra com teu propósito, com teu agir, alegra os que estão tristes, fortalece os que estão fracos, enche da tua presença, os que estão vazios, e o ministra, tuas bênçãos, sobre cada vida, agora, sejam abençoados, em o nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mais oração, o resultado, é vitória, Deus lhe abençoe, e até o próximo momento de fé, na presença do Deus da Bíblia.